Uma telada muito antiga está com problema de recepção de sinal. Essa aqui é uma antena de 2,85m e as telas dela estavam todas sujas. O que eu fiz? Eu tirei e desmontei todas elas, lavei bem lavado e inverti o lado. Coloquei a parte que estava em cima para baixo e a de baixo para cima. Ela ficou praticamente nova e a qualidade de sinal ficou muito boa. Melhorou e quase 50% a mais. É uma dica para você que tem antena muito antiga, vale a pena fazer esse teste. É só você tirar todas as telas, lavar bem lavado e inverter a parte de baixo para cima. Grande abraço a todos! Tchau! 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 Tchau!